Olha aí a menininha, tá saindo. Devagarzinho ela vai saindo. Motorzinho, transmissão, já tá no lugar. Acabar de ligar os trens de fora aí, já já nós vem calataria. Aí a mercadoria. Aí ó. Vamos ver se até de tarde não funciona ela. Agora é a hora do rango. Tá aí todo mundo rangando. Eu já comi, sou o primeiro. Tá aí a mercadoria. A máquina de ser um mal tá quase pronta. Essa aqui tá com forga no embuchamento. Aquela lá tá esperando o peço. Essa aqui tá com forga, mas forga não tem forga não. Tem relaxo. Essa aqui tá com forga de assim. E lá tá quase. Quase pronto, menininha. Montamos a transmissão. Montamos, testamos aqui no chão. Agora foi pro lugar. Com certificado de garantia e tudo. Vou mostrar o certificado de garantia aqui ó. Cadê? Ixi, ficou atrás da chapa. Certificado de garantia tá ali ó. Ó lá ó. Escrito de... De tinta lá ó. 20... 20 e quanto? 22. Dia 22 do 11 do 23 ó. Ali é o certificado de garantia mecânica sardinha. Certificado de garantia mecânica sardinha. Tá ali, garantia. Motorzinho no lugar. Já já vai essa aqui ó. Aí nós vamos pro radiador e dá partida pra ver. Uh, tem que ligar a pompe de óleo. Tem que ligar a pompe de óleo. Valeu e tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.